Eu acho que eu vou rejeitar, vou aproveitar pra te dar um vídeo. Então vamos então, vamos. Ai, ai, pô, eu levo a sério, é brincadeira, ô. Ô, me deixa aí, véi. Mas o sangue dele dá uma descida, gente. Dei uma descida brava. Sabe aquela outra talista vem ali, ela, ela, vocês ganham aí. Fala pra ela ajudar. Dá não. Fala pros dois ajudar. Bora. Tchau, tchau.